Meninas, essas sandalinhas aqui da Arraso, é uma maravilha no pé, super confortável, antiderrapante, uma maravilha. Chegou ela branca, a pretinha linda, esta branquinha também maravilhosa, muito confortável, super confortável. No atacado, ela está R$ 14,99, viu? Para as revendedoras, aí no varejo está R$ 19,99, R$ 20,00. Essas aqui, ó, lindas, maravilhosas, de florzinha. Essa aqui com a biqueirinha dourada, toda bordadinha também, está de R$ 19,99 para a revenda, ok? As de biqueirinhas, tá? Essa decoração aqui, tá? Uma belezura, uma maravilha essa decoração. Todas muito lindas, bordadinha na mão. Olha essa, que luxo, que luxo essa. Essa tem duas cores, só que acabou, já mandei as bordadeiras fazerem mais. Olha essa de manta, maravilhosa. Essa de corinho, ela é toda no couro, com pneu, super confortável também. Esses chinelinhos aqui, ó, R$ 14,99. Tem ele no nude, tem ele no branquinho, olha o branquinho que lindo. Uma maravilha, entendeu? Olha essa, que linda. Saiu R$ 19,99 para a revenda. Olha essa, que maravilha. Bem delicatinha. Essa aqui, maravilhosa no peito. Um luxo. Você que são revendedoras, olha essa, que linda. Pode vir, escolher a sua grade. Pegar as suas encomendas. Olha essa, que linda. Também R$ 19,99. Tem ela na pretinha também, tá? Olha a pretinha. Muito linda. Olha. Aí, corram, meninas. O ponto chique, calçado, braz. Beijo.